Música Nossa entrevista agora é com o Sr. Fernando Pereira, ele é que é presidente executivo do grupo AgroSeries. Sr. Fernando Pereira, que se o senhor fizesse uma avaliação dos mercados de aves e suínas nesse primeiro quadrimestre? Nesse primeiro quadrimestre nós tivemos uma surpresa negativa no aspecto de custo de produção. Se esperava que o preço de grãos iria arrefecer, mas por conta principalmente de dois fatores, da seca que acometeu a região centro-sul do Brasil e também a grande importação de soja pela China, os preços se mantiveram em patamares bastante elevados e isto comprometeu aquilo que se esperava. Mas de toda forma, considerando o primeiro quadrimestre, que geralmente não é tão favorável em termos de margem para a produção de carne de frango e de suínos, foi um quadrimestre equilibrado. Não há nada que leva a uma preocupação de maior monta para o futuro. A emergência da PED pode abrir espaço, por exemplo, para a carne brasileira no mercado internacional? Eu diria que eventualmente até pode, porque o impacto de redução de produção nos Estados Unidos é grande. As estimativas mais confiáveis mostram uma queda de 3% a 4% na oferta de carne. O número de animais é muito mais do que isso. E como sendo o principal exportador mundial, isso abre espaço em tese para isto. Mas eu diria que a gente não pode tratar este fator como um fator estruturante da nossa competitividade. Ele é um fator pontual que pode nos favorecer, mas não é com isso que a gente deve contar. A produção brasileira de carne suína se encontra bastante equilibrada. Na mentalidade de se ter maior demanda internacional, o Brasil teria como suprir, atender a essa demanda? Exatamente o que você disse. A demanda e oferta estão muito equilibradas neste momento. Sim, nós temos condição de um suprimento adicional no mercado internacional. Mas, por estar equilibrada, se houver uma demanda um pouco mais aquecida e monta um pouco maior, os preços sobem muito. E isso não é bom no médio prazo, nem para o produtor e nem para a competitividade da nossa cadeia. Porque necessariamente há uma migração para outras carnes, se isso acontecer. Então, nós estamos em uma posição de um equilíbrio favorável e podemos exportar mais e melhorar um pouco mais esse equilíbrio favorável ao setor produtivo. Mas não é algo muito elástico. Esta janela de oportunidade que eventualmente possa se abrir ao Brasil, seja pela PED ou por outros fatores, ela pode estimular os investimentos na suinocultura brasileira? Acredito que os investimentos não serão estimulados por esses fatores. Os investimentos serão estimulados muito mais por uma organização do setor exportador e também nunca esquecendo do consumo interno, muito importante, que nesse momento não está contribuindo para acelerar muito. Mas esses fenômenos são transitórios. E o setor organizado que exporta não conta com eles do ponto de vista estratégico. Conta sim como oportunidade transitória de mercado, mas não do ponto de vista estratégico. Mas não há previsão, independente desses fatores, para investimentos, para ampliação da suinocultura, por exemplo? Tudo indica que as condições para um novo ciclo de investimentos estão agora sendo criadas. Mas por que? Estão sendo criadas por conta de uma oferta equilibrada com o mercado. Isso leva a competitividade no mercado interno e pelas agroindústrias exportadoras se organizando para conquistar mais mercado no médio prazo internacionalmente. Isso levará a novo ciclo de investimentos. Até porque estamos há quase cinco anos com muito pouco investimento em expansão. Há sim investimento qualitativo e melhorias no que já existe. A Rússia e a Ucrânia são dois mercados importantes para a carne brasileira. Há uma crise sociopolítica entre esses dois países. Como isso pode impactar principalmente a suinocultura brasileira que exporta? Muito se especula sobre isso, uma vez que há barreiras sendo estabelecidas entre o mercado europeu e a Rússia. E também Estados Unidos e Rússia. Pode sim favorecer alguma coisa a exportação no mercado brasileiro. Mas entra naquela mesma análise que falamos antes do PED. É uma questão de oportunidade. Isso no momento futuro, isso se reverte. Ou seja, nós temos que fazer nossas apostas estratégicas naquilo que confere competitividade de longo prazo. E isso está sendo feito pela indústria brasileira. Mas principalmente na conquista de mercado de Japão. Na sequência se espera também que venha Coreia do Sul. E outros mercados, mais mercados tipo premium que a gente diz. Ou seja, mercados mais consistentes. Que mantém fidelidade de parceria de compra a mais longo prazo. Finalizando, quais são as perspectivas para esse ano para a suinocultura brasileira? E talvez para a agricultura também? A gente pode falar no que seria mais provável. E o mais provável nesse momento que a gente consegue enxergar é uma redução de custo de produção no segundo semestre. Assumindo que teremos uma safra adequada de milho na chamada segunda safra. E assumindo também que a produção de grãos nos Estados Unidos, que está agora em fase de plantio, será normal. E isso acontecendo, haverá sim uma redução de custo de ração, melhorando a margem para o setor. Isso será muito relevante para o setor retomar novo ciclo de produção. Por quê? Porque o setor ainda ressente muito do momento difícil de 2012. A crise de 2012 foi muito danosa para a produção de carne de frango e de suínos. E está ainda em fase de recuperação. Conversamos com o presidente executivo do grupo AgroSeries, senhor Fernando Pereira. TV Gessuli, na cobertura da Vessui 2014.